Olá irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Alain Barbieri Responde. Se inscreva no canal, clique em gostei e compartilhe esse vídeo por aí. Joga nos grupos do WhatsApp, envia para alguém que você acha que precisa dessa informação, coloca aí no Facebook, enfim. Na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais, me acompanhe por lá também. Se você quiser me enviar uma pergunta, publique nos comentários ou grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Vamos para a nossa pergunta de hoje. Olá Alain, tudo bem? Eu tenho duas perguntas para você tentar me ajudar. A primeira é, por que o orixá não fala? A segunda é, por que muitas vezes eles vêm com o olho fechado? Essas são minhas perguntas. Eu frequento o colégio de tempo de Umbanda Cavaleiros de Aruanda. De vez em quando eu camponeio. Sou quase um filho de santo. E é isso, obrigada. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Excelente os seus questionamentos. Fico muito feliz quando vejo um jovem como você buscando informação, buscando aprender. Imagino que a Umbanda no futuro vai ser muito diferente se nós tivermos umbandistas como você. Interessados em buscar informação. Grande abraço aí para todos do seu centro também. Bom, direto às suas perguntas. A primeira, o por que o orixá não fala? Na verdade, o orixá é uma energia. A gente manifesta uma energia. A gente manifesta uma força da natureza. Se trata de uma energia sem uma forma humana. Diferente de um guia espiritual, que é um ser humano desencarnado, que tem a sua personalidade, que tem as suas preferências, gostos, linguajar, costumes, hábitos, história, né, de encarnações, história de vida. E quando ele se manifesta, ele vai se comunicar. Porque se trata de um ser humano. O orixá é uma energia que nós manifestamos para irradiar a sua força na nossa realidade, no nosso plano material, tá? Enfim. Então, por isso que o orixá não fala. E a questão do orixá, na maior parte das vezes, isso não é sempre, mas na maior parte das vezes, ficar de olhos fechados, é porque se trata de uma manifestação voltada para dentro. O orixá se manifesta de dentro para fora. É uma força que transborda em nós. Então, se trata de algo interno. Quando o médium está de olhos fechados, ele está totalmente voltado para o interno. O guia espiritual é diferente. Ele é uma força externa. É um ser humano que se aproxima de você. Então, ele vai abrir os olhos, ele vai interagir com o externo de uma forma diferente. Então, falamos do orixá como energia, falamos do orixá como uma força sem uma forma humana, tá? Basicamente. Por isso que ele tradicionalmente não fala. E em algumas tradições dentro do candomblé, a gente até vai encontrar um entendimento de que o orixá fala um determinado dialeto, por exemplo. Bom, enfim. De qualquer forma, o orixá normalmente não vai se comunicar verbalmente, tá? E o fato de abrir os olhos ou não está aí também nesse mesmo sentido. De uma força que se manifesta de dentro pra fora, que nós nos conectamos. Nós nos conectamos ao xosse, puxando essa força das matas. Nós nos conectamos à manha manjá, vibrando, né? Essa força do mar, da praia, né? Manhoxum, a cachoeira. Então, é uma força. É uma energia abstrata. Sem um formato. Sem uma consciência humana. O orixá nunca teve encarnação. O orixá não é um homem e não é uma mulher, tá? Se trata de uma vibração, de uma energia. Ok? Obrigado pela sua participação, meu irmão. E você que assistiu esse vídeo, se quiser enviar uma pergunta pra mim, publique nos comentários. Ou grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado a você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E até o nosso próximo estudo. Axé! O que você assistiu? O que você assistiu?